Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje quero-vos trazer Iron Meat, um jogo que acaba de sair no Steam, que tem um estilo Gunrun, que lembra muitos clássicos do Contra. Acaba de sair no Steam, portanto, 26 de Setembro era a data dele. E vamos aqui experimentar. Start Game, que um bocadinho dá para dois jogadores? Ok. Select Level, claro que é na floresta, todos os jogos começam na floresta, na verdade. Easy, claro, vamos para o normal. Siga para bingo. Podem ver o aspecto muito retro, todo pixelizado. Isto nota-se mais no meu monitor, provavelmente mais que no vídeo, porque monitor 4 cartas. Aconteceu qualquer coisa aqui no laboratório. Já agora, foi um jogo desenvolvedo pela Retro-Air. E então? Só monstros? Ok, abriu-se um portal. Ai, é bem. Não falta até monstros. Então, nós somos o último, não é? Ok, o segundo Twin Stick não funciona. Direcionais. Power-up. Ok. Podemos abrigar esta arma? Volta. Cá está. Quem gosta de jogos como ou contra? Ops. Quanto é de vidas? É para energia? Vidas? Perdei os power-ups. Bolas. 14 vidas? Espera aí. Ou o jogo assume que é demasiado difícil. Como assim 15 vidas? Ou 16? Ride power-up este que eu tenho. Explode tiros por todo lado. Para mim está tudo. E a banda sonora, maldito? A banda sonora não tem nada pixelizado. É mesmo metal old school. Oh! Como é que eu levei este tiro? Minha bem. Ah, isto é uma loucura. Eu morro por tudo. Ok, já percebi o que é que é tanta vida. Ok, tem Out of Fire. Tudo nos aleja neste jogo. Nem com 50 vidas eu vou passar o primeiro nível. Querem ver? Pois, está-me aqui a faltar. Está-me aqui a faltar um disparo. Temos que andar a apontar com um. Com a mesma direção. Aí, não se pode tocar em nada. E aí, não se pode tocar em nada. Ah, opa. Sem parvas diferentes. Como é que é que é fixe. Pô. Tudo nos mata Ok, tínhamos que estudar aquele Os nossos companheiros lá em cima também nos protegem É que depois de passarmos o nível da floresta Supostamente já podemos continuar nos outros Que ele estava a dar para escolher os níveis Se passarmos, não é? Oi Da cá É pá, os sons Barulho das explosões e dos tiros E lá em baixo muda Muda a arma e tudo, oi boss Será que era boss ou mid boss? Pois, não me parece que seja boss Esta arma é boa É pá, tudo nos mata Ras, claro Eu pensei que aquilo era cenário Já devia ter aprendido Está ali outro bicho Nas agranadas, para mim Ai, ai, ainda veio morrer Bom, se apanhamos boss no final de nível Difícil Estou de cá Bolas Há aqui qualquer coisa a mudar Espera aí Ah, eu tenho duas armas Tinha duas armas guardadas Podemos alternar Ok, descobri agora Aquela tranca é para fechar Já o carro morri por causa daquilo Estarem sempre assim monstros Ok, os nossos companheiros Transformaram-se em monstros Ai, não me lixas agora Ai, até lixar Bem Eish, ainda morri na explosão Como é que é possível Para não ter armas guardadas 3 vidas Ok, 15 vidas não é o suficiente Medo O que é que pode acontecer mais, meu? Tu se cede a mil Boss outra vez Oi Será que é o boss? Será que é o cached? Não Não é o boss? No copo caiu Meu Deus Ah, anda cá a arma Fornei a arma Que loucura de jogo, malta Estupidamente difícil Eu sei uma pessoa Pelo menos vai querer jogar isto E Eish já não está a jogar Senhor Cicírio Isto é a cara dele Provavelmente deve ser um dos gotes dele Ah, como é que é possível? Será que tem continues? Não Não Eu morri com o coiso Não tenho arma Última vida, malta Brigadinho Última vida Threat detected Exato Bem, ao menos ainda vemos o boss Nesta pequena amostra Retrie Oh-oh Retrie 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 Acluzamos o inicio não pode ser 16 vidas tão giro nem enxerámos o nosso última vida bom malta não vou repetir outra vez isto fazer aqui só uma breve isto é um vídeo acaba por não ser também muito grande ainda bem mas deu para ver perfeitamente como é que este este Iron Meat está tão giro eu quero mesmo continuar a jogar este jogo faz lembrar obviamente os clássicos do Contra e outros tantos títulos que saíram deste Run and Gun jogo que está uma jogabilidade excelente a única coisa que poderia estar melhor era realmente termos o segundo analógico para disparar as armas não faz sentido nenhum continuarmos a jogar como jogávamos com os joysticks antigamente em que usámos o mesmo analógico para mexer o gnec e disparar queremos desviar de uma coisa e disparar para outra e não conseguimos nem esse sistema e isto fez-me perder mais de metade das vidas por causa disso de resto componente sonora a banda sonora é brutal os efeitos sonoros das expulsões e das armas também está muito bom e a jogabilidade está excelente digam nos comentários o que é que vocês acharam deste Iron Meat está disponível no Steam ou já está eu recebi um bocadinho antes podem aceder há uma demo também se quiserem experimentar estou agora a ver aqui na página que está à minha frente experimentem a demo e digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado por assistirem não se esqueçam de deixar o like para apoiar este vídeo e vemos no próximo um grande abraço também se esqueçam de deixar agradec